Galera, a gente tá aqui nesse lugar, né, gente? Sim! Costuma parecer assombração, meninos. Cê está disposto a ir lá? Sim! Certeza? Não vai cagar na calça, não, hein? Acabou de estar há três horas e eu tô tremendo aqui, ó. Não vai cagar na calça, não. Vamos lá. Ai, mãe, cadê a manhã? Eu acho que eu vou cagar. Gente, tá queridoso aqui, hein? Vamos ver. Ó, gente. Ah, pode ser cagão, né? Eu tenho medo, vou ser sincera. Eu também tenho medo, você é louco. Ai, esse moleque é muito cagão. Eu corro e deixo isso tudo, hein? Cala a boca. Vem, gente, vem pra que é bem perigoso. Vem, vem, vem. Ai! Meu Deus! O que é isso? Meu Deus! Corre, gente! Corre, gente! Corre! Meu Deus! Corre, corre lá! Ai, falou que você não caiu, tadinho. Vai lá, Dani, ajuda ele. Você vem, Dani. Vamos lá pros lábios. Vai pegar! Tadinho dele, gente. Ele trupecou e caiu. Será que ele quebrou o pé? Coitado, acho que ele quebrou a... A lundinha. Eu vim te buscar hoje pra te levar pra minha casa e vou te comer. Não, palhaço. Não faz isso não, palhaço. Sou tão novo. Mas você é muito feio. Não, palhaço. Sou feio mesmo. Mas me deixa em paz. E um bunda mole ainda por cima. Não, palhaço. Sou um bunda mole mesmo. Por isso, meu cago tem nas calças aqui. Tem nas fraldas. Você é tão bunda mole que essa mulher te bate na orelha e põe você pra lavar a louça. O que, palhaço? Ah, não. Aí você tá mentirando. Agora eu vou te dar um pau. Ei, Michelzinho, você toma cuidado que esse monstro, ele é muito brabo. Que nada, Samu. Que monstro que esse monstro eu dou um pau nele, mano. Eu quebro ele na porrada. Então você vai ver se você vê ele, hein. E, Samu, que nada, monstro. Eu fiz 30 anos de Muay Thai, filho. Só que, ó... Pera aí, mano. Tô conversando com o meu amigo aqui, ó. Olha lá, ó, Samu, pra você ver, ó. Mano, olha pra trás. Meu pai. Ih, você bateu o tanto que você até dormiu. Nossa, mano. Ô, mano, tô jogando aqui. Eu tô perdendo aqui, ó. Nossa, já tô nervoso já. Mano, eu vou apelar. Pai que eu tô jogando aqui. Ô, mano. Eu falei, não, pai. Desgraçinha aí. Tô jogando aqui. Tá me estressando. Ô, mano. Já... Baco, mano. O que é isso? Nossa. Será que eu sou tão feio assim? Mano, palhaço. Vamos correr. Ih, ele só quer dançar. Rapaziada, esse aqui é o Michael Jackson, antes da fama. Só um pouquinho, só pra vocês verem como é que é. O cara era bravo, filho. Top demais. Ah, e agora, depois da fama, como é que será que é? Eita, porra. Au. O cara era bravo. O cara era bravo. O cara era bravo. O cara era bravo.